Mais vale uma noite bem dormida que uma boa ordem liga. Ô, seu Madruga! Madruguinha! Acorda! Você dormiu aí fora? A noite foi boa, hein? Rapaz, o pessoal estava comemorando ontem o título, aí ficou uma cidra aí, a gente tem que beber, né? Boa partida do Cauê, do Lucas e do Frank. Quem é Frank? Aquele que te empurrou no tanque. Foi mal, crack, é que me ensinaram essa hoje, cara. Não, relaxa, relaxa. Salve, rapaziada. Tô aqui rapidinho pra falar sobre a Skin Club, site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Keringer. O mais da hora da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode upar sua skin e pegar uma mais valiosa. Tem batalha de skins, onde quatro players abrem caixa ao mesmo tempo e quem ganhar melhor skin leva tudo que foi aberto. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E na aba de eventos, quase sempre vai estar rolando algum evento super legal pra você participar. A Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento, então pode ficar tranquilo quanto a isso. E além disso tudo, se você clicar no primeiro link da descrição, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Bundinha, companheiro arporca, o nosso governor do armor é incomparável, me diga outro governo, onde quatro brasileiros passaram no RMR, tem que respeitar o Barba, sou fã de CS e jogo muito. Tipo de velho que dorme sentado vendo TV? Não, não. Fez fazenda? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda é ódio, né? Dez a oito. É tipo assim, eu já dormi assistindo um filme e tal, boto um negócio. Agora eu acho o Zela, aquele velho que, tipo assim, tá tendo um réveillon, tá tendo uma festa, tá tendo um encontro, tá tendo uma reunião na casa, e aí tá todo mundo fazendo alguma coisa e de repente ele tá ali dropado, dando aquela dormida num sofá, numa poltrona, e as pessoas nem... Com outras pessoas passando, né? É, e ninguém nem se incomoda com essa situação, tá ligado? Tipo, essa situação, ela nem chama atenção. Muito feliz com a vitória da fúria, ontem liguei pro João Bidem e falei, tá em crise? Chama os Estados Unidos e ele ficou bravo e falou que vai bombardear o Acre. Ó, qualquer coisa é culpa do Showtime. Cara, na moral, cara, vai se lascar, tá? Às vezes é o que é, velho, tem coisas... Salve, Gal. Não entendo quando o chat te chama de luva de confeiteiro, ou obdique legalista. Luva de confeiteiro, ninguém nunca tinha, não... Lichado de Assis, Rodizio Maroto, Zumbi dos Janteiros, entre outros apelidos. Não, ninguém, cara, ninguém nunca chamou dessas coisas aí, cara. Olhando a lista de times da primeira fase do Major, é como se o mundo tivesse conspirado. Vamos botar todos os horrorosos que o Brasil já perdeu contra no Major também? Olha isso, mano, é só time que o Brasil toma pau. Eternal Fire, Apex, Nove Panda, Tugas do Sol, é histérico. E o plano já marmou pra esse time. Aí vem Ankal, que é os russo antigo lá, Demongas. Parece que os caras desenham, cara, vão botar todo mundo que bate no Brasil contra o Brasil. Noto 85. A verdade é que nem quem ganhar 3-0 ou quem perder 3-0 vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E no final, ninguém é Legends. Amo você, meu querubim recheado de leite. Ah, cara, mas... Bom dia, Pocah, esse CS tinha que ser mais inclusivo, queria por comprar uma luva no jogo, só com 4 dedinhos, para me sentir mais acolhido. Lá vem o gordola mais gente boa do Brasil. Dá para ouvir os passos. Buu-on, 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 buu-on. E a cadeira já começa a suar frio. TMJ Galgal. Tamo junto, que cadeira suando frio. Natação nada, hein, Lima. Se pegar no frame do Ney, se pegar naquele frame que pegaram o Ney na maldade, não sobra para o Lima, velho. Sai comigo e eu falo, pô, bora, Lima. Não, e aí quer o quê, ó? Quer aqui, ó. Comer, quer comer, quer comer. Salvador, Bahia. Cuiabá, Mato Grosso. Manaus, Manaus. A capital de Brasil. A capital, Goiás, Goiânia. Um saludo para o Brasil. É a luta do Brasil, Brasil. Brasil? Que bailamos como a brasileña. Brasilense? Napolim? Le gusta, Napolim? Dependemos. Napolim colorado. Não contava com a minha súa. Brasileiro e brasileiro, um salve. Tu de onde eres? Curitiba, Brasil, Japão. Japão. Del Japão para o Brasil, directo. Quero ir a Japão. Quero ir, Napolim para Tóquio. Sim. Manda uma mensagem para Tóquio também. Por lá iremos. Creo que este ano vai também mi hijo solo. Me la cuida allá, por favor. Que loucura. Que loucura. Que beleza. É verdade. Em Brasília, o Hit, tem a bomba. Bomba? É, a bomba seria mais o próximo do Pit Dog. Bomba do Guará. Guará, que para quem não sabe, é o bairro mais vegano do mundo. Todo mundo lá, meu irmão, adora planta. No seu individual, maravilhosa, na Imperial, você está jogando muito bem. E você sente que você voltou ao seu auge? Não sei. Sendo bem sincero, eu tive... Eu acho que este ano começou bem para mim, né? Eu estou num time que eu me sinto muito à vontade também. O Vini me permite fazer tudo durante o jogo, ele confia em mim. E eu me dedico para caramba. Eu acho que... Não sei, não lembro exatamente qual foi meu auge lá no passado. Eu acho que na Immortals. Mas eu digamos que o ano está bom para mim. Não sei se esse é meu auge, eu preciso me provar ainda quantos melhores no mundo. Mas pelo andar da carruagem, está indo bem. Eu estou jogando bem, eu acho. Vai se ferrar, vai, Fel. Mano, a fita que está rolando é simplesmente um corno. Ele acabou de estacionar um caminhão, torando, torando a metade da laranja. Sonho lindo de viver debaixo do meu prédio. Mas ele quer um corno gigantesco, mano. Ele está fazendo uma homenagem de amor, velho. Ele está... Pô, o que é isso, Michel? Isso aí é uma declaração de amor para alguma donzela do seu prédio, Michel. Mano, cara, estacionar um caminhão. É, mas ele quer ficar putido em casamento, velho. Eu vou ver essa porta. Eu acho que você vai. Meu Deus, mano. Não tem como, cara. Estou falando. Bem, adulto. Vim da bola. Meu Deus, baixou o gol. Olha ele atrapalhando o zagueiro. Olha ele se atrav... O que é isso, velho? Joga muito. Ninguém vê. Mano, olha o zagueiro ficou comigo. E o nosso atacante ficou bem. Vim da bola todo mundo, velho. Olha o bicho comigo. Quem viu o zagueiro comigo? E aí ele não conseguiu nem... Bom, pega esse clipe, por favor, que eu vou analisar isso aqui depois. A gente vai analisar esses jogos do nosso pé, ó. Salve, Apocão. Estou com o meu primo assistindo você em cal. Ele mora em Bolonha, na Itália. Mande um salve para ele. É o Giuseppe... Ah, galera. Calma lá. Vocês estão bem. Vocês estão bem. Eu admito que vocês estão bem, mas calma lá, cara. Ah, o Apoco odeia a Pen e tal. Eu sei que é na brincadeira, mas é a real, né? Não dá para o time, cara, dois anos depois. Não dá para o Palmeiras agora falar assim, ó. Mas você está vendo? A gente foi rebaixado lá em 2012 para depois chegar um presidente legal que conseguiria. Pelo amor de Deus. Vai se perrar, saca? Para mim é a mesma coisa quando os caras da Pen vem me encher o saco com essas entrevistas falando, não, porque a gente fez um planejamento para esse mês. Pô, pega no meu Kratos e balança. Foi horrível o que vocês fizeram em agosto do ano passado. Mas pós-agosto do ano passado é outra coisa. Nove meses depois vão falar, não, porque muita gente criticou que a gente ficou fora de colônia. Pô, vai se perrar, cara. Saca? Tem que chegar e falar, nós fizemos cagada de sair de colônia, mas depois nós só tomamos decisão certa. Então, está loungado. Então, estamosuk vendo. Então, vamos lá.